A eleição para a nova diretoria da OAB de Limeira acontece nesta quinta-feira na sede da entidade. 1.350 advogados vão escolher entre duas chapas concorrentes, a chapa 1 ativa da situação e a chapa 2 nova OAB da oposição. O advogado Mauro Faber é o candidato a presidente da ordem pela chapa 1. Ele tem 30 anos de experiência na área e já foi por dois mandatos presidente da entidade. Sobre as nossas propostas para o triênio que se chega, seria óbvio sempre o advogado pugna pela prerrogativa da classe, respeito a prerrogativa e também a ética e a disciplina do profissional. Que são as pilastras mor da advocacia, aquilo que sustenta a nossa instituição, porque a seriedade, o respeito dela e a força da classe vem disso. Então, sempre batalhando pelas prerrogativas e ética e disciplina, mas nunca deixando de voltar para os outros trabalhos da subseção em prol da classe. E começa com os trabalhos das comissões, que são várias comissões, podemos citar desde assistência judiciária gratuita, meio ambiente, previdenciário, muitas e muitas outras áreas, desde lazer, várias. A gente vai implementar isso, a gente vai otimizar no sentido de melhorar, ampliando, inclusive, com a atuação dos colegas. Nós queremos externar os trabalhos da OAB para a sociedade. Outros trabalhos já foram do passado feitos assim? Sim. Por lei municipal, a OAB tem que ter uma vaga em muitos desses institutos ou órgãos criados. Por exemplo, consegue. Sempre tem um lá e outros mais. Eric Berger é o candidato a presidente da Chapa 2. Advogado e professor, ele milita na área há 15 anos e também falou à educadora sobre suas propostas. Nós temos algumas propostas, né? Na verdade, várias, mas resumindo, a gente quer buscar a união do advogado, né? Vemos que a classe aqui, a OAB, que é a 35ª subseção, ao qual eu estou concluindo ao pleito, que pega Limeira, Iracemápolis e Corderópolis, teve um pouco de distanciamento do advogado em razão de várias circunstâncias. Uma delas diz respeito à modernização da justiça, né? Hoje o processo é eletrônico, então o advogado vai menos ao fórum. Então, a gente vai buscar essa reaproximação do advogado. Nós temos também a busca de uma reorganização do posicionamento da OAB frente à sociedade local. Nós identificamos também que a OAB está um pouco omissa frente a vários problemas que a sociedade local enfrenta e que a OAB não é perguntada, a OAB não participa. Também temos uma frente de atuação vinculada à OAB participar mais ativamente do processo eletrônico, porque hoje, com a modernização, que é uma evolução muito produtiva para todo advogado e para a sociedade como um todo, facilitando a prestação do serviço judicial. Mas nós temos também problemas que enfrentamos diariamente para ter acesso a esse tipo de manuseio que é novo. E também nós temos a questão da defesa das prerrogativas, que é algo importantíssimo para todo advogado e principalmente para nós aqui, que é uma bandeira que defender as prerrogativas do advogado é entender que é defender a sociedade.